Oi gente, tudo bem? Bom, acabou de chegar a campanha 9 da Avon Eu vou gravar pra vocês Foi um pedido de 276 reais E eu não atingi a minha meta, meu objetivo de vendas Mas eu nem me preocupo com isso Então vamos lá aqui pra esse plástico boda Gente, praticamente aqui tudo é pronta entrega Na verdade eu acho que tudo é pronta entrega Um ou outro só que é pedido E todo produto de uso diário Não investi em kit do Dia das Mães da Avon Não é produto de uso diário mesmo, tá? E alguns outros itens que eu estava precisando aqui na loja Bom, primeiro foi essa colônia Avengers Que eu já tinha o shampoo aqui Então eu peguei a colônia Porque eu estou sem nada pra menino Então eu peguei essa colônia Eu aproveitei aquela promoção De você comprava três hidratantes da Avon Care E ganhava um Então eu peguei um de manteiga de cacau Um de erva doce E um de iogurte Eu estava muito curiosa pra testar esse cheiro Nossa, muito gostoso Muito gostoso Tem cheiro de básico Uma delícia Uma delícia E eu queria investir nesses Porque eu não vendo hidratante da Avon aqui na loja Mas eu não sei se é porque eu não vendo porque eu não tenho Ou se eu não tenho porque eu não vendo, entendeu? Então eu quis investir dessa vez Aproveitar essa promoção E principalmente aproveitar que agora É uma hora que o pessoal vai estar buscando hidratante Pra ver se eu vou ter saído ou não desses produtos Se eu tiver saído eu volto a comprar Se não Foi um teste que eu fiz Pra conhecer a saída dele aqui na loja Peguei duas luvas de silicone Minha mãe pediu uma Que ela queria já faz tempo E eu aproveitei que estava na promoção E pedi outra pra Pronta Pronta Ai meu Deus Pronta entrega Gente, eu falo, eu não sei Eu sou muito pessoal da tua palavra Eu vou me enrolar nessa palavra, eu acho Eu peguei um sabonete desse de framboesa E cassis Pra montar a kit Muito gostoso o cheiro Muito, muito gostoso O cheiro Eu Deixa eu já mostrar O que que eu fiz Ó Essa Esse hidratante de mão Encanto Estava na promoção Acho que ele estava a 3,50 Preço de revendedor E aí eu peguei Ó Ele é bem pequenininho Mas eu já peguei pensando em montar kit Agora pro dia das mães Nossa, bem cheiroso, gente Bem cheirosinho Bem gostosinho Então eu aproveitei que ele é rosadinho Com o sabonete rosado Que também estava na promoção Vai ficar um kit super em conta E bem fofo Gente, a linha Foodworks estava em promoção Eu queria ter comprado mais Mas no próximo ciclo da Avon também vai estar em promoção Então agora é hora de investir nesses produtos Para os pés, hidratantes Que é a hora que o pessoal vai procurar Então eu comprei o hidratante com extrato de chá verde O hidratante é hidratação profunda Que tem manteiga de karité E eu comprei um esfoliante que não estava na promoção Mas eu já estava sem aqui Então pra ninguém me pedir antes de eu não ter Aqui, já pedi O que eu tinha na loja eu vendi essa semana Eu peguei... Nossa, gente, olha Eu pedi um sabonete de limpeza facial Pele normal a seca Que eu só tinha de pele oleosa aqui na loja Então eu peguei... Aproveitei a promoção Da linha Clear Skin Eu comprei algumas coisinhas Essa linha eu vendo muito bem aqui na loja Se eu tenho a pronta entrega Eu vendo Então eu sempre tenho que ter, gente Não tem jeito Foram três sabonetes de limpeza facial Eu amo esse sabonete Eu uso muito E eu vendo ele muito bem aqui na loja Então eu já peguei A máscara removedora de cravos Estava na promoção Eu aproveitei Peguei duas E peguei uma com... Carbão ativado Esse pedido eu tinha esquecido Na verdade... Eu não era pedido É que quando eu pedi Meu Deus, eu pedi duas E aí uma amiga minha falou assim Ah, eu quero, pede pra mim Eu já tinha pedido Então já está vendido Eu peguei uma máscara de pepino Com essa embalagem nova Que a minha eu vendi também Então eu peguei E eu comprei duas bases Da Colortrend Me arrependi Eu tinha aqui na loja quase todas as cores E essa semana saiu tudo E eu só estou com duas agora Que é a beige claro E a marrom claro Eu sempre gosto de ter a beige médio Mas a beige médio eu vendi ontem E fiquei sem Mas na próxima peça eu tenho que ir Aqui veio a revista Já do dia dos namorados A negócios Guia de negócios A moda de casa Tão linda, né? Linda, linda, linda E aqui veio esse saco De produtos delicados Que pra mim é um desperdício De dinheiro Porque não protege nada E eu não uso esse saquinho Pra nada depois Se você usa Me conta aqui embaixo Pra que você usa Porque eu não vejo nenhuma utilidade Enfim Eu pedi um iluminador Porque eu estou sem na loja Mas que eu tinha vendi Então Esse é o rosê Que lindo Lindo, lindo, lindo E aqui agora é tudo esmalte, tá? Eu pedi o cristal Esse roxo Esse foi aí Pedido de cliente Que é maravilhoso Eu pedi um pink Que é encomenda de cliente também Olha que lindo Bem lindo Daqui eu estou com uma luz Então ele está dando Meio reflexo, né? O vermelho Esse vermelho Não é encomenda de cliente não Mas eu aproveitei a promoção Que ele estava na revista E pedi Porque esses esmaltes Saem muito bem, né? O preto cristal É encomenda Olha, eu tinha esquecido Que eu tinha algumas encomendas Pra você ver, né? Que coisa Aqui o preto cristal É lindo também Gente, aqui numa filha única Que coisa mais maravilhosa Desse mundo Esses esmaltes são muito bons, né? Eu sempre tenho a ponta entrega Aí Gente Ai, não acredito nisso Eu vi que isso tinha acontecido Num outro canal E aconteceu comigo E eu estou muito brava E pedi o rosa Também Que sai muito O que acontece? A vão lançou Uma linha nova de esmalte em gel Que é super babado E você podia escolher uma cor E eles mandaram A de 65 mundos Que assim É uma linha ótima Mas não foi o que eu pedi E olha só Exatamente o que eu estou usando Ou seja, eu já tenho Nem precisava de mais um desses E será que eles cobraram na nota? Vamos ver Nossa, se eles cobraram na nota Vai ficar muito caro Gente, eu não pedi Eles cobraram Eu não pedi Eu vou reclamar Eu vou reclamar Porque eu não pedi Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Foi um pedido bem pequeno Foi só pra repor mesmo Pronto a entrega aqui na loja E é isso Me contem O que vocês estão aproveitando De promoção E tudo mais Um beijo Fiquem com Deus Tchau